Eu estive atendendo no Pastor Online uma adolescente, já mãe, com 12 anos de idade, desesperada, até mesmo pensando na morte. Fizemos uma oração por essa adolescente mãe e depois da oração ela já teve força, teve ânimo, teve paz. A gente vê a importância do Pastor Online. Eu queria, inclusive, convidar você que está aflito, aflita, doente, não tem paz, para que você possa também acessar ao Pastor Online, que é um trabalho espiritual 24 horas, que é muito importante, para salvar vidas para o reino de Deus. Através desse trabalho, o Pastor Online, nós podemos salvar vidas de todos os lados e até mesmo de qualquer religião. Deus abençoe a todos.